Estou apaixonado pela mulher Não sei, não sei o que acontece comigo Estou apaixonado pela mulher do meu melhor amigo Sempre que ela me olha, mexe com meu coração Como sinto no peito, meu Deus não tem jeito Eu sei que é paixão Sempre que ela me olha, mexe com meu coração Como sinto no peito, meu Deus não tem jeito Eu sei que é paixão Ai minha linda, eu não consigo parar de pensar em você E quando você veste aquela roupa amarela Olha, vou confessar pra você Você me deixa louco, mas louco, muito louco Louco, apaixonado por você Gostosa, maravilhosa Eu te amo Não sei, não sei o que acontece comigo Estou apaixonado pela mulher do meu melhor amigo Não sei, não sei, não sei o que acontece comigo Estou apaixonado pela mulher do meu melhor amigo Sempre que ela me olha, mexe com meu coração Como sinto no peito, meu Deus não tem jeito Eu sei que é paixão Eu sei que é paixão Gostosa Maravilhosa Maravilhosa